Fala pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo, eu sou o Antônio Marques, hoje a gente vai fazer a música Beira Mar, foi gravada aí pelo Zé Ramalho, tá aqui no nosso e-book de MPB Nordestina, tá pessoal? Essa música aí. Vou tocando aqui e explicando, tá pessoal? É uma videoaula, tranquilo, vamos lá, eu vou fazendo aqui, mostrando, explicando, vou falar sobre o ritmo, os acordes e tudo mais, tá bom? Deixa eu fazer aqui a introdução da música, só para você lembrar que música que é, aquela música assim, ó. Ok, os acordes que a gente vai usar são esses aqui pessoal, Sol, Mi menor, teremos também o Dó maior, o Lá menor e o Ré maior, beleza? Temos mais três aqui, ó, Si menor, eu falei do Lá menor, né? Teremos também o Lá maior e teremos o Fá sustenido maior também, tá bom? Então vamos lá pessoal, ó, começando, vou explicando aqui, tá bom? Então ele faz aqui, ó, Sol, Mi menor, Sol, Mi menor, né, ó. Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras um mundo de sol A aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e ar soberano Um olho que brilha nunca o engano durante o instante que vou contemplar Além, muito além do que quero chegar, caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar É na beira do mar Beleza? Essa é a primeira parte. Aí vem a segunda partezinha, né pessoal? Continuando, vamos lá, ó, faz o Sol, Mi menor, Sol, Mi menor, né, ó. Vai por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, caminhos tristônios que fazem o homem se desencanar Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam no mar revoltoso E outros que devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar É na beira do mar Esse aqui é um solo, certo? Além do, além do que quero chegar, caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar É na beira do mar Ok, vamos para a terceira parte, essa foi a segunda parte Vou falar sobre o ritmo, ó pessoal Esse ritmo aqui eu coloquei lá no curso de ritmos fundamentais Como fazer essa batida aqui em 2020, certo? Há quatro anos atrás Para quem está fazendo lá o nosso curso de ritmos fundamentais Tem lá, eu acho que é o último módulo Que é o módulo que tem essa batida aqui do Zé Ramalho, certo? Da música Beira Mar Beleza, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui como fazer Basicamente você faz assim, ó Dá uma batidinha aqui em cima Desce e sobe Só que você faz isso quatro vezes em cada acorde, certo? Tá, tá, cá, tá Tá, cá, tá Tá, cá, tá Tá, cá E já muda, certo? Beleza, ó Então continuando, né pessoal? Faz o sol, mi menor, sol, mi menor, sol, mi menor, né? Na verdade são duas vezes, né? No solo, né? Esse intervalozinho que tem aí, certo? Na beira do mar Faz o mi menor, né? E até que a morte eu sinta chegando Prossego cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a fim mudando Pessoas e poesas eu vou arrastando E o meu pensamento já podem lavar No peixe de asas eu quero voar Sair do oceano e despoluída Cantar no galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Muito bem, pessoal Essa foi a música, então, Beira Marro Vou deixar o link aqui do nosso material De MPB Nordestina, esse aqui, ó Que tem essa música Vai ficar aqui na descrição do vídeo Vou deixar também o meu contato De repente você quer entrar em contato comigo aí Pelo WhatsApp Para adquirir esse material Ou outro material Que a gente tem A gente tem vários materiais aí Beleza, pessoal? Vai ficar aí, então, na descrição do vídeo Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Compartilhe com seus amigos Deixe aquele like aí Para fortalecer aí E a gente continuar aí Produzindo Materiais aí para vocês Produzindo Conteúdo, né? Ajudando vocês aí Beleza, pessoal? É isso aí, então, pessoal Um abração Até o nosso próximo vídeo Falou, tchau!